Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer a configuração da prensa de canecas, o novo modelo da LiveSub, tá certo? O painel todo digital, super intuitivo, e eu vou ensinar pra vocês sem mais delonga. Então faz o seguinte, cara, como sempre, vem aqui com o titio. Bom, vamos configurar aqui a nossa prensa cilíndrica. Você vai ligar a chavinha aqui atrás, ligou, o painel não acendeu, você pressiona o botão do meio, pressionou. Aqui em cima, ó, é a temperatura, o de cima, que está 160, 162, já está aquecendo. É a temperatura da resistência, tá certo? Aí você tem o botãozinho do mais e do menos aqui do lado direito. Porém, pra começar a configurar aqui, você vai pressionar o botão da esquerda pra direita, o primeiro aqui, ó. Vai pressionar, vai ficar piscando, beleza? Tá configurado em 190 graus, eu vou deixar aqui, ó, com 200 graus. Então eu vou pressionar aqui a temperatura, botãozinho de mais, botãozinho de menos, diminui, ok? Vou deixar, por exemplo, 185. Ele para de piscar sozinho, tá certo? Se você quiser, já pode ir pro tempo sem problema nenhum. Aqui embaixo, é os segundos, o tempo. Então eu vou pressionar, tem um reloginho aqui, ó, da esquerda pra direita, tem um reloginho. Fica piscando, mesma coisa. Você tem aqui, ó, só encostar o dedo, tá? Se você quiser segurar, ó, também vai mais rápido, ó. Tá? Então eu vou colocar aqui 180 segundos. Tá? É só encostar pra você não afundar o botão, pelo amor de Deus. Tem que cuidar da sua máquina, né? Então, ó, já está configurado com 185 graus, 180 segundos. Geralmente pra gente fazer uma caneca, qualquer caneca, caneca de alumínio, pra você fazer squeeze, fazer caneca de chopp, de vidro jateada, caneca de vidro transparente, caneca de cerâmica, caneca de polímero, a gente usa aí 190 graus, 180 segundos. O que você tem que entender é que isso é uma referência, não é um padrão, tá? Então se você ver qualquer vídeo no YouTube ou qualquer treinamento, é apenas uma referência. Olha, vamos fazer uma caneca de cerâmica com 190 graus, 180 segundos. Ótimo! É uma referência naquela máquina que a pessoa está utilizando no momento. Não é um padrão. Então você vai ter que conhecer o seu equipamento até chegar no ponto certinho, que a gente fala de ajuste fino, pra que você acerte qualquer caneca, tá certo? Bom também! Então, ó, já está configurado. Ó, se você quiser ver quanto que está, pressiona novamente, ó. Nós configuramos com 185, vou deixar 190. E aqui, o reloginho, 180 segundos, tá? Quando chegar a 190 graus, você já pode começar a fazer a sublimação simples assim. Bom, e pra configurar aqui a pressão, você pega uma caneca, tá certo? Que você vai utilizar. Aí você vai posicionar aqui. E aqui, ó, nós temos aqui o manípulo. Esse manípulo, você rotacionando pra esquerda ou pra direita, você vai ver que você vai fazer o controle da pressão. Colocando pressão e tirando pressão. Eu posicionei aqui, ó. Olha só, posicionei. Não precisa ter muito esforço. Então eu só vou colocar mais um pouquinho de pressão. Vou rotacionar aqui, ó. Vou rotacionar. Isso é padrão em qualquer equipamento de prensa cilíndrica. E aí, eu vou posicionar. Não preciso fazer muito esforço, ó. Vou baixar aqui com um dedo, ó. Tá certo? Pra que você possa fazer a sublimação em produtos cilíndricos, tá certo? Uma particularidade especial pra gente encerrar esse vídeo, é que quando você posiciona a caneca, configura tudo certinho, acerta a pressão, na hora que você travar aqui pra começar a fazer a sublimação, ela já começa a contar o tempo automaticamente. Existem outros modelos de prensa que você tem que pressionar o botão pra começar a contar o tempo. Essa não. Vou destravar. Parou. Vou travar de novo. Ela começa a contar o tempo automaticamente. E se você precisar de equipamento, é só você acessar loja.comunidadeweb.com.br que nós temos esse equipamento disponível pra você, tá certo? Bom também. Viu só como é fácil você configurar a prensa de canecas? Se você tem um modelo parecido com esse da LiveSub, você pode levar esse vídeo como referência, tá certo? Pra que você possa configurar o modelo que você comprou. Ok? Então deixa um curtir aí. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, já se inscreve, tá certo? E ó, lembrando, nós temos uma loja física em Sorocaba e todos os produtos pra sublimação nós despachamos para todo o Brasil. Não se esqueça, ó. Loja.comunidadeweb.com.br, beleza? Bom também. Sabendo disso, eu sempre finalizo o vídeo de que forma? Primeiro conhecimento, depois equipamentos, beleza? Até mais!